Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho, ele que está assumindo a liderança do PSB aqui no Senado Federal e conversa conosco sobre a atuação do partido, os desafios que estão postos para 2017, com uma agenda que demanda bastante que a gente até já conversava aqui antes da gravação. O senhor já logo de cara citou que todo mundo está na expectativa que é a reforma da Previdência, né senador? Com certeza, esse ano de 2017 é um ano de agenda cheia aqui no Senado Federal e de uma agenda importante com temas polêmicos é o caso da reforma trabalhista, é o caso da reforma previdenciária, é o caso da reforma tributária para citar apenas três grandes exemplos. De temas recorrentes nessas duas casas do Congresso que acabam nunca tendo um desfecho, né? E você me perguntava, e o Congresso vai dar conta dessas reformas tão importantes nesse primeiro semestre ao longo desse ano legislativo, quando esses temas tramitam aqui no Congresso Nacional já há tanto tempo? E eu respondi afirmativamente. Por quê? Porque a crise nunca foi tão aguda. Nós estamos com 12 milhões de brasileiros desempregados, nós temos mais de 6 milhões de desalentados. O que é que é o desalentado? É aquele que está desempregado, mas ele já desistiu de procurar o emprego. Ele está tão pessimista. Então, é muita gente desempregado mesmo, já são mais de 18 milhões. Então, todos compreendem que é importante equilibrar as contas do governo. Ninguém quer ver a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul do Sul, se reproduzir a nível nacional. Então, é preciso acabar com a farra fiscal. É preciso, de fato, ter um orçamento público equilibrado. Isso você não vai fazer do dia para a noite. Você veja que no ano passado nós tivemos um déficit público da ordem de mais de 150 e poucos bilhões de reais. É muita dívida que foi acumulada, é muito desequilíbrio fiscal que foi acumulado. No ano anterior, foi pouco mais de 100 bilhões. Ou seja, a trajetória da dívida pública é crescente por causa dos déficits crescentes. Então, é importante reverter isso. E a grande despesa que nós temos que enfrentar são duas. A primeira é a despesa com juros. Essa já está sendo atacada. Os juros têm que ser reduzidos. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo, mais de 7%. É importante que com a política monetária e com a política fiscal, a gente possa reduzir essa taxa de juros reais à média do mundo civilizado, que é em torno de 3, 3,5% a taxa de juros real. Então, acho que o Brasil caminha bem. Esse foi uma das primeiras conquistas do atual governo, do presidente Michel Temer, a redução da taxa de juros, a redução da inflação. A inflação estava com mais de 10%. Ela agora já fecha dentro da meta, abaixo de 6,5%. E a projeção para esse ano é uma inflação em torno de 4,5%. Mas a outra grande despesa, juros sozinho, dá mais de 600 bilhões de reais. E a despesa da Previdência é mais de 400 bilhões de reais. E o déficit da Previdência também é crescente. Nós tivemos há dois anos atrás um déficit de 30 e poucos bilhões. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos em torno de 60 e poucos bilhões. E agora, esse ano, o déficit da Previdência já é mais de 186 bilhões de reais. Então, são números que colocam a reflexão da sociedade. E todos já se sentem, digamos assim, na obrigação de oferecer uma cota de sacrifício para que o Brasil possa retomar a sua trajetória de crescimento e desenvolvimento. Então, equilibrando as despesas públicas, reduzindo a taxa de juros, o Brasil vai voltar a crescer. Voltando a crescer, vai ter emprego. E tendo emprego, as pessoas vão ter acesso à renda, a salário, para que eles possam educar os seus filhos, possam manter as suas famílias. É isso que o Brasil está precisando. Ânimo, fé, confiança, para que todos os brasileiros possam ter a certeza que o ano que vem é melhor do que o ano que nós estamos vivendo. Dá um horizonte, pelo menos, né? Dá um horizonte melhor. Por isso que as reformas são tão importantes de serem debatidas, de serem discutidas e de serem votadas. Por isso, a minha expectativa de que a gente vai, sim, cumprir essa agenda. É evidente também deixar claro que nada aqui no Congresso Nacional será aprovado do jeito que chega do Executivo. Até porque o papel do Congresso Nacional é aprimorar, é melhorar, é discordar de alguns pontos. Por exemplo, em relação à reforma da Previdência, o PSB dificilmente vai votar para desatrelar a correção das pensões ou a correção do salário mínimo. Nós não vamos aceitar isso. As posições têm que serem protegidas, têm que ser reajustadas para poder garantir o poder de compra das pensões. Nós não podemos jogar essa carga em cima dos pensionistas brasileiros. Mas, por outro lado, nós temos que enfrentar a nova idade mínima para a aposentadoria. Todos os países do mundo estão enfrentando essa realidade, estão reajustando. Por quê? Com os avanços da medicina, com os avanços do serviço público, as pessoas já estão morrendo com mais idade. Consequentemente, você tem que rever a idade mínima da aposentadoria. Então, eu cito apenas esses exemplos para mostrar que boa parte daquilo que foi enviado pelo governo, acho que vai ter uma ampla compreensão e aceitação. Mas tem muitos pontos na reforma da Previdência que dificilmente serão acatados pelo Congresso Nacional. A começar esse que o senhor cita. Agora, o senhor também, a gente conversava antes da gravação, é uma pessoa que se dedica muito à questão tributária do nosso país. E reforma tributária, o senhor falou que também o ambiente está favorável para que ela aconteça, finalmente. Está favorável porque, ao longo dos últimos 20 anos, se transferiam muitos encargos para estados e municípios brasileiros. E os recursos ficavam aqui no âmbito da União, no âmbito do governo federal. É importante que uma reforma fiscal possa vir para fortalecer o pacto federativo, ou seja, conferir mais autonomia financeira para estados e municípios brasileiros. E, ao mesmo tempo que a gente tem que promover o fortalecimento de estados e municípios, nós também temos que ter um sistema fiscal mais progressivo. Ou seja, que a gente procure trabalhar para aqueles que ganham mais ou aqueles que têm mais, possam pagar uma carga fiscal maior. Portanto, a gente tem que aproveitar esse debate sobre pacto federativo, sobre reforma tributária, para também conferir uma melhor progressividade ao sistema fiscal brasileiro. Ele é muito regressivo. Quem ganha menos paga mais, do ponto de vista proporcional. Porque o imposto está em tudo que a gente compra, na comida, na bebida, naquilo de cigarro. Todos esses produtos de consumo, mais ou menos remédios, todas essas coisas embutem imposto. Portanto, quem ganha menos termina tendo uma carga fiscal maior daqueles que ganham mais. Então, é preciso discutir o imposto sobre herança e doação. É preciso discutir imposto sobre lucro e dividendo. É preciso discutir uma série de questões para que a gente possa ter um sistema tributário que não iniba o capital, para que o capital possa investir, possa, através do seu investimento, gerar emprego e renda. Mas, por outro lado, a gente buscar uma equidade fiscal maior, para que aqueles que têm mais, que possuem mais, possam poder pagar relativamente mais do que os que menos têm. E aí nós vamos estar discutindo duas coisas, tanto reforma tributária quanto pacto federativo, né? Com certeza. E eu acho que esse é o momento. Já fizemos muito ano passado aqui na Agenda Brasil. Muitas medidas foram tomadas na defesa dos interesses de estados e municípios, a renegociação da dívida, a mudança do indexador da dívida. Várias matérias foram votadas aqui no Senado Federal e no Congresso Nacional, que deu um certo alívio para a situação fiscal de estados e de municípios brasileiros. Mas é preciso avançar muito mais. Na posse do senador Eunício, na presidência do Senado, ele elencou um dos pontos que o Senado muito há de colaborar com a questão do custo Brasil, não é? Com certeza. E daí nós estamos falando de reforma tributária, e mesmo da reforma trabalhista? E mesmo da reforma trabalhista. E mesmo da trabalhista. Na realidade, também a reforma trabalhista precisa ser discutida. O custo do emprego no Brasil é relativamente muito mais alto do que em outros países com que o Brasil compete. E para o empregador, não para o Estado, né? É verdade. Então, por isso que, às vezes, os nossos produtos ficam muito caros e tal, para poder disputar e conquistar mercados fora. Nós competimos com diversos países do mundo no acesso aos grandes mercados, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. E é preciso que o Brasil tenha competitividade, que o Brasil possa ter um custo relativamente em linha com os países com quem nós competimos. Portanto, a importância de discutir e de debater essas reformas. Agora, no caso da reforma trabalhista, tem um limite também. Nós não podemos fazer mudanças que venham a levar à precarização das relações de trabalho. É um desafio nessa reforma, né? Nós temos que proteger o trabalhador, nós temos que fortalecer o vínculo do emprego que ele tem, a relação de trabalho que ele tem. Mas, por outro lado, nós não podemos estar ampliando encargos e ônus nesta relação que termine impedindo do Brasil de ser competitivo na disputa dos mercados internacionais. Senadora, agradeço a sua presença aqui no programa Argumento. Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, há uma ligação gratuita, 0861-2211. E você também pode rever esse ou outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto